Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa. O executivo de futebol do Rio, Ney Pondolfo, confirmou que o clube está atento ao mercado para repor a saída dos cinco atletas que estão deixando o baenal. Segundo o dirigente, o clube aguarda a abertura da janela de transferência das séries IB no dia 18 de julho. Em relação ao planejamento, estamos observando algumas situações que possam na abertura da janela, teremos algumas oportunidades. Estamos acompanhando algumas posições que possam ainda nos ajudar nessa reta final de classificação, disse Pondolfo. A diretoria Azulino está negociando a rescisão de contrato do goleiro Jorge Pazetti, do zagueiro do Kevin, do volante Laílson e dos atacantes Rodrigo Pintão e Fernandinho. O presidente Fábio Bentes afirmou que outros jogadores podem deixar o clube. Esses cinco, inicialmente, já não fazem mais parte, do elenco. Existem ainda avaliações sendo feitas de alguns atletas. Oportunamente, se definimos também não permanecer com mais algum nome, iremos comunicar isso para a torcida, informou. As dispensas acontecem dois dias após a derrota para o Atlético Cearense, no domingo, 10 de julho, fora de casa. Como resultado, o Remo chegou ao quinto jogo sem vitória na Série C do Brasileirão, se incomplicando na briga por uma vaga na próxima fase da competição. Após cinco meses de espera, Remo receberá novo ônibus. O Remo enfim vai poder usar o seu novo ônibus. O Leão conseguiu o veículo com através de uma parceria com um patrocinador, que possibilitou ao Clube Azulino, montar o ônibus de uma forma que atenda a delegação e toda a logística de viagem e deslocamentos próximos. Batizado como, o bonde do rei, o veículo é novo, modelo 2022 e possui a mesma carroceria de grandes clubes do país, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, segundo o presidente Fábio Bentes, em entrevista ao liberal, no início do ano. A chegada do novo ônibus foi adiada duas vezes. A primeira estava prevista para chegar em fevereiro e a segunda no mês de maio. A demora na chegada do veículo, segundo o mandatário Azulino, se deu pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O prazo era receber o veículo em fevereiro, mas a guerra atrapalhou, já que, segundo Fábio Bentes, o ônibus é montado separadamente, no caso do chassi feito pela Mercedes-Benz e a carroceria da Comil, atrasando por conta da falta de peças. O leão deve utilizar o seu antigo ônibus, o Expresso 33, no transporte da garotada das categorias de base. Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno! Tchau! Tchau! Tchau!